Alemão Duarte é meu vereador 13699 vote pra vereador Alemão Duarte é meu vereador Eu sou Valdir Reis, estou aqui com a minha esposa Cida Brasil Estamos aqui hoje não só declarando publicamente, mas votando Alemão Duarte 13699 no dia 2 de outubro e também pedindo voto para 13 para Carlos Grana Recomendamos e pedimos o voto aos nossos amigos, aos nossos parentes e a todos aqueles que nos cercam e nos conhecem E que no dia 2 de outubro você vá e vote Alemão Duarte, vereador, Carlos Grana, prefeito Alemão Duarte é meu vereador 13699 vote pra vereador Alemão Duarte é meu vereador